Até a última sexta-feira, Barretos tinha 1.378 casos de dengue. Para atender pacientes com sintomas da doença, a Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu horários especiais durante o carnaval, para atendimento no postão e na Unidade Básica de Saúde do Zequinha Mêndula. As duas unidades ficarão abertas das 7 às 19 horas, até quarta-feira de cinzas. Na manhã de segunda-feira, o movimento no postão da Avenida 23 foi tranquilo. Pela manhã, pouco mais de 20 pessoas passaram pelo local em busca de atendimento. Já na Unidade Básica de Saúde do Zequinha Mêndula, foram 14 atendimentos pela manhã. No postão, os pacientes passam por triagem e são atendidos por dois médicos. fazem hemograma na hora e, em caso de contagem baixa de plaquetas, são medicados e colocados no soro. O postão está preparado para receber o público que tiver qualquer sintoma relacionado à dengue. É só procurar o postão ou o Barretos 2, que nós estamos fazendo aqui. Os hemogramas, igual faz na UPA, a reidratação, igual faz na UPA. Então, a mesma coisa que o paciente teria. Se fosse a UPA, ele vai ter vindo aqui, com a vantagem de que aqui o atendimento vai ser muito mais rápido. Nós temos dois médicos, duas técnicas em enfermagem, uma enfermeira e uma equipe administrativa. Inclusive, também tem uma farmacêutica e uma biomédica de plantão no laboratório para fazer o atendimento a essa população que tiver sintoma de dengue. Então, não deixe o quadro ficar mais grave. Nos primeiros sintomas, já procure auxílio, já procure médico, para não evoluir para um quadro mais grave. Na quinta-feira, o atendimento no postão voltará à normalidade, com horários agendados. Os pacientes ainda não sabem que aqui no postão e no Barretos 2 está tendo este plantão específico de dengue. Então, qualquer sintoma que tiver, na intenção de procurar a UPA, não vá à UPA, venha até uma dessas duas unidades. Até porque a UPA pode atender outros casos que não são apenas dengue e acelera esse tempo de espera. A partir de quinta-feira, volta a funcionar como um centro de especialidade, que tem todas as consultas agendadas com dia e hora. Então, a partir de quinta-feira, acaba o plantão.